Música Devemos fazer alongamentos depois da corrida? Como eu falei, é uma questão de distensionamento muscular, né? Você pode fazer o alongamento como forma de relaxar o seu corpo, né? Depois daquela corrida, pra facilitar, vai lá e puxa O quadríceps tá rígido, posterior de coxa, isquitibiais estão rígidos Você vai lá e alonga a musculatura, puxa aqui, puxa lá Pra tentar já ir distensionando a musculatura e com isso promovendo um relaxamento muscular Você pode fazer isso sim, após a corrida, pra facilitar até essa recuperação Como uma coisa que você pode fazer também é massagem, passar o rolinho e tudo mais, ok? Música 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 Música